Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo falando sobre as novidades que vai chegar para a gente aí no próximo update, que vai se chamar Road Trip. Se você é novo no canal, aproveita e se inscreva porque na descrição do vídeo tem uma lista de dicas de Fuser Horizon 5. Todos os eventos sazonais eu faço lá na Twitch e trago aqui para o canal resumido, compartilhando todas as configurações para ficar mais fácil para você. E nesse próximo evento sazonal que vai começar a partir de quinta-feira agora às 11h30 da manhã, completando 80 pontos, a gente vai pegar o Audi RS e Tron. E completando os 160 pontos, a gente vai pegar a McLaren 765LT. Esse evento aqui está muito bacana, vai valer a pena a gente fazer os eventos sazonais para completar essa pontuação aqui, tá? Para a gente completar a pontuação e pegar o Audi e a McLaren, a gente tem que fazer o evento de verão, outono e até chegar no inverno para a gente pegar a McLaren. Nós estamos aqui no primeiro evento sazonal que vai começar na quinta-feira agora, que esse aqui é o único que não me deixou muito animado, porque eu não gosto muito de carros antigos, é a gente ter um Bentley Turbo R, que muita gente gosta, eu já não curto muito, deixe aí nos comentários se você gosta desse carro. Para mim é mais para colecionar ou vender. Agora, esse MG MG3 eu já gosto um pouco dele, mas como eu já tenho um aqui, eu vou pegar esse aqui para vender. Se você já tem um carro desse aqui, eu recomendo você já vender ele, porque muita gente não vai assistir esse tipo de conteúdo, e vai lá no leilão e compra esse carro por 20 milhões, beleza? Na sequência a gente tem os desafios do Forza Tom, que bugou para mim pela primeira vez, os desafios não funcionou. Aqui no canto a gente tem os desafios de aros, que dá um ponto só. É muito bom fazer os desafios do Forza Tom, tá? Porque você ganha Forza Points. Os Forza Points vai dar para você pegar carros como esse Koenigsegg CCGT, que é muito difícil ele aparecer, ele está aqui por 600 Forza Points. A gente tem uma corrida online aqui, que vai dar um Aston DB11 mais 10 pontos, é muito bom fazer isso aqui. Tem um Event Lab aqui também, para dar 3 pontos. E a gente tem aqui dois desafios, que é uma placa de perigo e um radar de velocidade. E na sequência, como esse evento aqui de verão vai ser de corrida de velocidade, são 4 eventos de corrida de velocidade, que pelo menos nesse quesito eu já gostei. E a gente tem ali a caça ao tesouro, desafio de tirar foto. Na sequência a gente tem um desafio do Horizon Open, a gente tem dois desafios da expansão da Hot Wheels e dois eventos de rivais mensais, onde a gente vai poder testar esses Audis novos que chegaram aqui para a gente. Gostei muito daquele primeiro Audi ali, o RS7, mano, ele veio classe B. Eu fiquei impressionado, esse carro não é classe B, ele é um classe A alto. E ele veio para a gente classe B, então provavelmente esse carro vai ser muito bom, no mínimo na classe A. Eu acho que aquela BMW, ela deveria ter vindo para a gente na classe B também, achei muito estranho. Esse carro veio em uma classe muito baixa, eu agradeço. Essa aqui é a loja do Fosaton, onde para mim o que compensa é pegar o Koenigsegg, né? Não vale a pena gastar com a F12 TDF, porque eu acredito que ela tem na loja. Esse carro é bacana ver esse carro ganhar umas corridinhas no online. Agora a gente está aqui no evento de outono, que já está melhorando. A gente vai pegar o Audi RS7, evento imperdível, evento de outono. E o Toyota 4Runner, esse carro aqui é um carro bom para vender no leilão, para quem já pegou, tá? Esse Audi aí, eu estou botando fé que esse carro vai ser bom, porque ele veio classe B. Esse carro está bugado, quase certeza disso. Olha só, a gente tem aqui, evento do Fosaton na sequência, Fosaton diário. Loja do Fosaton vai dar uma Ferrari Enzo, que eu achei que era FX. Ferrari Enzo é um carrinho bom também no online. A gente tem um Horizon Arcade dando três pontos. Esse evento aqui, de outono, eu estou vendo que vai ser de Cross Country, né? Então a gente vai ter uma corrida online de Cross Country e vai ser carro estoque. Então prepara, viu? Ali no canto a gente tem um Event Lab. Na sequência, Placa de Perigo, Área de Velocidade, um Desbravador e mais três corridas de Cross, porque esse evento aqui é de Cross. A gente tem ali uma Caça ao Tesouro. Desafio de Tirar Fota, a gente tem um evento de Eliminador. Dois eventos ali na expansão da Hot Wheels. E o restante ali, né? Que são os rivais mensais, eles valem para todas as estações. É por isso que é muito importante fazer. Essa aqui é a loja do Fosaton. Uns dois carros aqui eu acho que não compensa comprar, porque a gente já tem, né? São carros que tem na loja. Agora a gente está no evento de inverno, que chegou mais um carro. Eu acho que é japonês. Eu não sei de onde é esse carro aqui. Mas, pelo menos, ele não é elétrico. Eu achei ele... Cara, eu estou na dúvida se ele é bonito ou se é um carro exótico, né? Porque é bem diferente o carro bonito e o carro exótico. Ou é os dois juntos? Deixa aí nos comentários. Dois carros exóticos, né? Porque esse GTO aí também é um carro de evento sazonal. E eu acho que ele é um carro excelente para quem tem aí vendendo leilão, tá? Ali a gente tem os desafios do Fosaton. Estou vendo que esse evento sazonal de inverno aqui, ele é meio japonês, né? Porque os desafios do Fosaton ali já tem um carro ali JDM. Ou talvez não. Na loja do Fosaton aqui, a gente tem um Porsche 911 GT1, que é um carro OK, tração traseira classe S1. A gente tem corrida aqui. Eu estou vendo que esse evento aqui é de corrida de rua, tá? Inverno é corrida de rua. O que você está achando dessa temática de cada estação um tipo de evento diferente, né? Porque a gente já passou ali corrida de velocidade, corrida de cross, agora é corrida de rua. Então, eu estou achando interessante, cara. Eu achei bacana essa ideia, esse road trip. Corrida online para ganhar um muzzler, né? Agora eu quero ver quais os carros que a gente vai correr, né? Porque se for esse carro aí, muita gente vai passar mal, porque ele acelera demais. A gente tem ali jogos da Playground Games, uma placa de perigo, um radar de velocidade, uma corrida de rua. Cara, corrida de rua de caminhão, aí é para acabar, hein? A gente tem outra corrida ali, várias corridas, né? E vão dar carros, né? Aquela ali vai dar o Eclipse, tem o Megane RS ali. Na sequência, a gente tem uma caça ao tesouro ali também, que vai ser... E já dá para ver que a gente vai ter que fazer um desafio de corrida de rua com carro hatch para mostrar a charada, né? Na sequência, evento de tirar foto, Horizon Open. Dois eventos dentro da expansão abandonada, ou dentro da expansão da Hot Wheels. E dois eventos ali de rivais que valem para todas as estações. Esses dois carros aqui, o que vale mais em conta é esse Porsche, se caso ele não esteja lá na loja, né? Agora a gente está no último evento sazonal desse update, que eu achei muito bacana. Deixa nos comentários o que você achou. Esse carro aqui é o único que eu lembro, que é um carro reciclado. Eu acho que aquele Bentley, o primeiro lá, também é. Deixei nos comentários. Esse Nissan aqui, eu acho que na classe A do Horizon 4, ele era bom. Então, provavelmente, ele vai ser bom aqui também. Principalmente se ele vir na classe C aí, e a gente jogar ele na classe A, eu acho que vai ficar legal. Completando 40 pontos, Ferrari 512 TR, um carro bacana e também, o carro apareceu só uma vez no evento sazonal. É um carro tração traseira, fácil de controlar, na classe A, bacaninha. A gente tem ali os desafios do Forza Tom, desafios diários, que dá 20 pontos cada desafio. A lojinha do Forza Tom, já dá para ver que tem um Lamborghini Sexto Elemento ali. Então, é um carro que não tancou muito bem. Só a edição Forza na classe S2, que eu acho que foi nerfado. Na sequência, a gente tem corridas online. Esse evento aqui, já dá para a gente ver que é de rali, né? Faz sentido, né? 4 estações, 4 eventos diferentes. Rali também é bacana, eu só não gosto de cross. Então, a gente vai ter uma corrida de rali aqui. Eu acho que o carro da capa não é o que a gente vai correr, é o carro que a gente vai ganhar. Então, talvez os carros que a gente vai participar do evento são de classes baixas, para ser mais fácil de controlar. A gente vai ter aqui um event lab. Eu estou vendo aqui jogos da Playground Games. Área de velocidade, placa de perigo, área de drift. Na sequência, 3 corridas de rali. Essas 3 corridas vão dar carros. A gente tem ali uma caça ao tesouro, um desafio de tirar foto, desafio do eliminador, dois eventos da expansão e aqueles dois ali já eram. A lojinha do Forza Tom, acho que é o único... Cara, para mim, esses carros aqui tem na loja. Eu não desperdício meus pontos com esses carros aqui. Esse aqui é o Nissan, né? Que vai aparecer para a gente. Tomara que esse carro seja de classe baixa, porque eu quero testar ele. O Veloster é um dos carros que vai vir com o body kit para a gente, né? Eu acho que, pelo menos, mais manobra ele vai ter. Eu espero que esse body kit, que é da vida real, não seja um body kit que dê... Dá mais 300 de quilos para o carro, né? Tem uns body kits que aumentam muito o peso do carro. Tomara que esse não, tá? Pelo menos manobra ele vai ter mais, tá? Então, tomara que dê para a gente fazer uma configuração para ele andar bem. O que você achou do Veloster? E a gente vai ter esse Golf, que é um carro muito bom os números dele. Só que ele sai muito de traseira. Então, com esse body kit, teoricamente, esse carro vai ter que ter mais aderência. Esse body kit também, pelo que eu pesquisei, ele existe na vida real. Só esse aerofolico eu achei um pouquinho exagerado. Mas está bacana. Essa roda aqui, o pessoal do Forza colocou. Pelo amor de Deus, essa roda aí não combinou. O que você acha desse carro aqui também? Eu acho que com esse body kit ele vai ser bom, tá? Esse Golf, eu acho ele melhor do que os Golfs que a gente já anda e que são ótimos. Esse aqui é aquele Bentley, né? Que a gente vai ter um novo Bentley aí. Eu não sei se esse carro vai ser bom. Ele é meio pesado. E aqui a gente tem a comemoração dos 10 anos do Forza Horizon 1, tá? Então, a gente vai ter algo no próximo evento sazonal, tá? No mês que vem. No finalzinho desse mês, a gente já vai saber o que vai significar esses 10 anos. Que pelo que eu entendi é comemoração de 10 anos do Colorado. Que é lá do Forza Horizon 1. Então, a gente vai ter algo do Forza Horizon 1, tá? Talvez vai ser só os eventos sazonais com os carros do Forza Horizon 1, tá? Não fique esperando. E nossa, vai chegar um mapa, uma DLC, uma expansão. Talvez não, porque pelo que eu estou entendendo, vai ser a temática do evento sazonal. Não uma DLC, tá? Mas vamos, fica ligado no canal, se inscreva aí pra gente saber o que realmente vai chegar pra gente. Esse aqui é o Audi elétrico, tá? Que não vamos ter som nenhum desse carro. Mas tomara que ele seja um carro bom de manobra, de velocidade também. Eu estou vendo que os carros elétricos, né? Que nem o último que chegou pra gente, eu acho que é o X-Peng. Ele é um carro que vira bem. Ele tem uma velocidade. Mas aí você tem que escolher. Ou você fica com velocidade. Ou você fica com aceleração. Então o carro não prestou pra nada, tá? Porque se você colocar aceleração, não tem final. E se você colocar final, você não tem aceleração. E esse aqui é o Audi que chegou de classe baixa. Esse carro tá na classe B. Então provavelmente esse carro vai ser muito bom pra customizar. Porque se ele é da classe B, nós podemos jogar ele na classe A, reduzir peso, colocar pneu e tal. Vai ficar top. Então eu estou muito esperançoso pra esse carro aqui. Diga aí nos comentários o que você achou desse update. Eu achei muito top. Eu achei muito bom.